Vocês vão deitar ou o que eu vou ter aí? Dorme, Gustavo. Cala a boca você também. Oi. Vão parar com esse barulho aí que eu preciso levantar cedo. Oi. Tá escutando? Tô. Os incomodados se mutam. Macumba, santo Deus. Macumba nada. Queimaram todas as velas que eu tinha comprado pra festejar o aniversário da arma do cumpadre Agrippino. Ah, cumpadre Agrippino. Perdoe, cumpadre Agrippino. Você vai ficar sem vela. Mas a culpa é dessas crianças que não têm um pingo de juízo. Ô, pai, deixa a arma do Agrippino em paz e senta aí que nós precisamos falar com o senhor e com a mãe. Que falar com o pai e com a mãe. Vamos trabalhar. Vai carregar o caminhão que tá amanhecendo. Atenda os meninos, Gustavo. Mas você também, mulher. Meus queridos pais, eu e o meu ajuizado irmão, meu prestativo irmão, resolvemos falar claro a respeito de uma resolução que tomamos durante esta noite. Já sei. Vamos fazer uma sessão espírita. As velas tão aí, você falando... Deixa ela falar, Gustavo. Que coisa. Para de fazer discurso e fale logo. Fale, minha filha. Fale sem medo. Mãe, eu tenho pensado muito nas dificuldades que nós atravessamos. Sei muito bem o sacrifício que a senhora e o pai têm feito e continuam fazendo. E resolvemos mudar de vida. Já sei. Não vamos vender linguiça mais. Não. Não. Vamos comer todo o estoque. Ô, pai, não é nada disso. O Dudu arranjou uma moça que quer casar com ele. E ela arrumou um cara rico que quer casar com ela. Parece uma boba. Parece uma boba. Vamos parar. Não falei que era besteira? Vai carregar o caminhão da linguiça. Mas, pai, o senhor não sabe que a gente casando nós podemos mudar daqui e ir morar sabe onde? Num palacete, tá bom? Que palacete, minha filha? Você precisa casar com um moço pobre assim que nem nós. E que seja trabalhador. É, minha filha. Não é só o dinheiro que traz a felicidade. Bom, espera lá. Mas ajuda, hein? É, mas o caso é diferente. Ela gosta dele há muito tempo. Bom, se gosta é outra coisa. Porque o que interessa mesmo no casamento é o amor. E você, quem é a sua vítima? É a filha do São Lourenço. O quê? Aquele que roubou a linguiça? Mas escuta aqui, Gustavo. Que coisa? Isso já passou. Porque em vez de você ficar brigando, você não vai conhecer a moça e o moço? Sim, eu vou conhecer a moça e o moço, né? É. E você vai vender a mercadoria? Vá. Gustavo. Vá. Mas escuta. Se esse negócio der certo, você vai ganhar muito mais do que negociando na rua. O pai não tem roupa, mãe. E lá ele precisa se apresentar bem. O pai não tem roupa, mãe. Lá ele precisa se apresentar bem. É. Teu pai não tem roupa. Teu pai anda. Gustavo. Pelado. Pai, eu... Eu já providenciei tudo. Comprei dois ternos pra vocês. Só que eu deixei lá na casa dos meus patrões. Nós passamos de caminhonete lá e pegamos. É. Nós passamos de caminhonete lá e pegamos. Eu vou perder meu dia com conversa de criança. Criança não. Puxa, Gustavo. Só por um dia você vai estragar o futuro dos meninos. Tá bom. Vamos fazer a vontade dele. Você vai vendo que vai dar. Vamos. Vamos com Deus, hein? Tchau, mãe. Tchau. O que aconteceu? Ih, nem lhe conto. A minha filha vai casar. É. Que bom, não? Quando ela quis largar do marido, eu quis dar conselho pra ela. A filha do que o pai não vai casar. Mas a gente quando tá assim não escuta ninguém. De fora a gente enxerga melhor. Ah, minha filha também foi a mesma coisa. Eu não queria o casamento. Ele dizia, olha que esse rapaz não presta. Mas qual que isso tem me dar na cara? É. Vocês estão falando, falando. Mas que juízo pode ter uma menina de 18 anos? Vocês estão comentando? Porque nós já temos velhas. Porque não é nosso tempo. Não é isto a verdade. Ei, vocês vão me ouvir? Ei, fala. O que é? A filha do Gustavo vai casar. O que é que nós temos com isso? Ei, me seja estúpida. Estúpida não, ouviu? Talvez é você que vem trazer mexida montanha que lago cego. Qual que temos nós com isto? É por isso que o meu marido não quer que eu me misture com gente cego do carro. Ei, vá, vá. A chaminé é virada do avesso. Por isso que a gente se faria. Mãe, por que a senhora não vai irradiar jogo de futebol? Lava mais e fala menos. Pois. Vai ser cedo pra frente. Vambora, vá. Vambora, você não vai trabalhar? Ah, vou embora, pois. E vocês não gritam com o teu pai, hein? Que eu te meto esse chifre na boca já. Não, não. 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 Então, como é, senhor Gustavo? Está contente? Contente o quê? Eu nem sei o que vai acontecer. Ah, por quê? O que aconteceu? Viu? A vida é assim mesmo. Quando menos se espera, fica rica. Isso que é sorte. Arranjou um moço rico pra casar com ela. Rico? E vai casar e agora? Mas que casar? Essa mulher não precisa tratar. Vocês agora vão ter assunto pro mês. Por que que não vão trabalhar? Calha essa boca. Você fala mais que todas as mulheres juntas. Diaraca, Zé. Pergunta pra ele se ele trabalha. Não tem que lhe dar satisfação. Ah, barbinha. Não precisa de outra coisa se não comer. Ah, seu gordo. Tá bom o cabelo assim, mãe? Não está bonita? Que bela. Jesus Cristo, dai juízo pros meus filhos e pro meu marido. Cala essa boca, eu te quebro a cara. Foi você que me meteu nessa encrenca. Vamos embora, pai, que tá na hora. E a Geni já deve estar esperando. Não tem nada pra Geni. Eu quero ver quem é que vai vender essa linguiça saiada que vai ficar encaiada aí. O Gustavo tem razão de ir de má vontade. Você ainda acredita que rico casa com o pobre? É, e cuidado com a menina, é? Cala essa boca, que língua! Viu, meu, que é sucesso? Escuta, essa mulher não vem mais. Mulher não, senhorita. Oh, ignorante. Quando não é mulher, é homem. Quando não é homem, é mulher. Só tem dois testes. Olha, ela é bem-vindo aí. Oxe, até que enfim, hein? Cala a boca. Ô, pai, toma cuidado. Vamos mostrar logo que não temos educação? Pai, essa é a Geni. Prazer. Muito prazer. Faz duas horas que estamos esperando a senhora aqui, hein? Vamos embora, que já é tarde. Sim, não é? Eu tô no saqueção. Vai. Vá. Não. Vá. Vá. Não. Vá. Não. Vá. Não. Legenda Adriana Zanotto